Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha desse YouTube, desse canal maravilhoso que eu sei que vocês tanto amam. E se você está aqui novamente, não se inscreveu ainda e não curtiu o vídeo, ó, tem os botõezinhos aqui embaixo, tá? Me ajuda bastante. Hoje, finalmente, vamos testar os produtinhos Colourpop, como eu prometi pra vocês, tá? Eu tenho aqui, como eu mostrei no vídeo das comprinhas, três delineadores coloridos, um vermelho, um rosa e um branco, tá? Eu vou tentar usar os três tons, ou pelo menos só dois, né? Porque é muita cor pra gente usar de uma vez só. Tenho as sombrinhas unitárias aqui, né? Com brilho. Eu já usei algumas, mas quero mostrar pra vocês como elas são. Então, uma é um tom bem ousado, o outro é rosa com um pouco de cobre e a outra é douradinha. Temos aqui o corretivo também, Colourpop, eu achei muito fofo e queria experimentar. E o gelzinho com pincel de sobrancelha, que eu também já usei e já gostei. Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Já estou com a minha pele preparada, passei um BB Cream, aquele mesmo BB Cream da L'Oreal, do vídeo anterior. Que, gente, eu tô amando. Gostei muito do acabamento dele, achei ele perfeito. Vamos começar, então, com o corretivo, tá? Olha que bonitinho. A cor que eu peguei, ela é mais clara que esse aqui eu comprei com o intuito de usar ele como iluminação. Não sei se eu acertei, fui no chute, mas vamos ver se dá certo. E eu comprei a cor Fair 20N. Deixa eu mostrar na caixinha aqui, acho que fica mais fácil de vocês verem, ó. Fair 20N. E eu já tô com a minha pele toda preparada, já passei o corretivo pra correção, não iluminação. Agora sim, nós vamos aplicá-lo. Vamos ver se ele é bem claro. Não tem um cheiro forte. Ele tem um cheirinho, não é forte, mas também não é um cheirinho assim... Tão gostosinho, mas também é suportável, sabe? É ok. Né? E vamos ver aqui. Deixa eu aplicar aqui. Ele é bem clarinho mesmo, gente. Ó. Gostei do aplicador. Bem molinho, bem suave. E vamos ver. Não sei se eu acertei no tom pra iluminação, mas vai embora. Vou pegar a esponjinha aqui, como eu já expliquei pra vocês, acho que em algum vídeo aqui, não sei de quando, mas a esponjinha, quando ela está seca, pra você aplicar corretivo, te dá maior cobertura, tá? Pra base, ela tem que estar úmida, mas pro corretivo, se você quer maior cobertura, use ela seca, tá bom? Agora, agora, vou espalhar. Vamos ver. Hum, espalha bem, gente, gostei. Bem suave. Cobre bem. Gostei. Esfumou super fácil. E deixou mais iluminadinho mesmo. Não seca tão rápido. Glória a Deus, né? Ruby Rose que eu diga, né? Bom, não sei se tiveram outras versões aí. Ainda não me atualizei de fórmulas novas para os corretivos da Ruby Rose. Porque o último que eu experimentei, gente do céu, que era que você tirava da embalagem e ele já estava seco. Acho que vocês até sabem qual que eu estou falando. Mas, ó, gostei, gente. Muito boa cobertura. Não é tão seco. Hum, agora eu vou passar em outras regiões. Vou passar aqui na minha testa um pouquinho. Aqui no centro do nariz. Gente, eu não estou usando corretivo cremoso ainda. Corretivo não. Contorno cremoso. Eu gosto bastante. Mas eu não estou utilizando. Eu não comprei nenhum aqui. Deixei o meu bracinho. Então, eu tenho que ter paciência. Não. Mas acho que eu vou comprar um. Eu estou doida para comprar o da Anastasia. Beverly Hills. Gente, gostei. Gostei bastante desse corretivo. Nota 10 para ele. Ele eu não tinha usado ainda, de verdade. Estou sendo sincera com vocês, tá? Os outros, alguns eu já utilizei. Mas esse aqui eu não tinha utilizado. E gostei. Não ficou tão claro. Deu uma iluminada bem de leve. Eu estou sentindo, assim. Diferente dos corretivos que eu só uso para tampar a camuflagem mesmo. Gostei. Vou utilizar mais vezes para ver se, né, eu vou continuar gostando dele. Gente, fui finalizar aqui minha pele, né? A parte cremosa. E eu reparei que ele acumula bem. Mas, assim, bem mesmo, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? É muito difícil um produto não acumular 100%. Mas, assim, eu achei que ele acumulou bastante, né? Mas, eu vou, né, agora, passar a esponjinha de novo. E aí, eu venho com pó para selar. Tá? Olha aqui, ó, na pálpebra. Bastante. Né? Então, assim. Mas, a gente sempre tem que selar a pele, né? Como eu falo para vocês. Então, eu vou dar umas batidinhas de novo. Ó. Já arruma. Aí, já fica melhor. Vou agora pegar o pincel. Porque eu estou usando o pincel para selar, tá? E vou aplicar. Para selar toda essa parte aqui. E não acumular mais. Ó, gente. Finalizei aqui. E achei que ficou bem melhor. Tá? Laca 9 de 10. Eu achei ele, assim, a embalagem muito boa. O aplicador é maravilhoso. A textura. Questão de cheiro. Não é um cheiro insuportável. Ó. Ele tem ácido hialurônico. Tá? E... E é isso, gente. Eu gostei bastante. Oil Free. Testado hematologicamente. É. São produtos veganos, tá? E... Eu gostei. Gostei. Mas 9 de 10. Que eu achei que ele acumula um pouco mais do que outros corretivos, né? Mas... Gostei. Agora, vamos para as sombras, tá? Essa daqui eu não abri ainda. Estou abrindo agora com vocês. Ó. Vou mostrar a embalagem. Essa é a embalagem. Olha que bonitinha, gente. E dentro, até... Ele... É como se fosse em camadas... Camadas, não. É... Escamas. Achei bem bonitinho, né? Bem vibe sereia. Embalagem coloridinha. Muito fofa. E as embalagens, as cores são bem parecidas com os tons das sombras, né? Você abre aqui assim. Olha que bonitinho. E, gente, eu gostei muito da textura. É muito fofa. É muito gostosa. Deixou... Dá até dó de passar o dedo e desmanchar, sabe? Mas... Ó. Ai, que delícia, gente. Vocês não estão entendendo. Que gostoso. Ai. E assim, são pigmentos, né? São sombras, pigmentos. É muito gostoso. Se você conhece o... Parece meio molhado, sabe? Se você conhece, pelo menos já viu o iluminador da Fenty Beauty, é muito parecido. A textura, sim, é quase que igualzinha. Parece que tá meio molhadinho. Uma delícia. Aí eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Ó o brilho dele. Lindo, né? Gente, é maravilhoso isso aqui. Deixa eu mostrar os outros pra vocês, só pra vocês terem uma ideia das cores. Que eu acho... Ai, já rasguei o potinho. Mas agora que eu tô filmando pra vocês, eu vou jogar eles fora, né? Olha aqui, ó. Essa daqui, que diferente também a embalagem. Essa daqui eu já usei. Inclusive, eu usei ela um pouco mais. Ó. E aí, ó. Vou pegar aqui e passar no braço pra vocês verem. Ó ela no dedo. Passar aqui no braço. Ó o brilho. Gente, é muito lindo. Não é uma sombra pra te dar super cor na sua pálpebra. É pra uma coisa, assim, bem mais natural. Quando você quer um pouquinho de glitter, fica bem bonito. Eu fiz uma make esses dias que ficou maravilhosa. Ó, essa aqui já é mais rosa, ó. É um rosa mais vibrante, né? Esse aqui é o que eu falei pra vocês que é um rosa que puxa um pouco pro cobre. Esse aqui é bem rosinha mesmo. E aí, eu vou... Esse aqui eu usei bem menos. Eu usei só uma vez esses dias. Ó, no dedo. E vou passar aqui, ó. Tô vendo pra vocês verem. Olha o brilho. Lindo! Enfim, vamos lá. Vou passar na pálpebra pra vocês verem. Vou usar essa aqui, mais douradinha, tá? Vou pegar... Nada bom, gente, de desmanchar. Agora não tem nenhuma escaminha de sereia aqui, não. Ó, peguei, tá? E eu vou aplicar agora na minha pálpebra pra vocês verem que lindo que fica. Ó. Fica um glitter bem sutil, tá? Eu gostei bastante. Você pode aplicar com o dedo ou com o próprio pincelzinho. Eu gosto de usar um pincel linguinha de gato, menorzinho, sabe? Que eu acho que fica bem legal o acabamento. Viu só? Eu vou usar o pincel do outro lado pra vocês verem. Tem que tomar muito cuidado, porque senão ela desmancha. Ela é bem prensadinha, mas ela parece bem balme, sabe? Ó, peguei aqui e aí vou aplicar agora. Tem praticamente o mesmo efeito, gente. Mas eu acho que com o pincel talvez você demore mais. É porque esse daqui meu é pequenininho, né? Mas com o pincel língua de gato maior, você consegue aplicar mais rápido. Mas com o dedo eu ainda acho que ele pigmenta melhor. Sabe? Eu vou... Queria só mostrar essa diferença pra vocês, mas eu vou finalizar com o dedo. Não dá esse tipo de sombra pra mim que seu dedo é mais rápido, mais prático. E, na minha opinião, fica mais pigmentado. Olha só, gente. Fica bem... O dedo é bem sutil, como eu falei pra vocês. Mas fica bem bonito. Eu, pelo menos, gosto. É assim pra um dia a dia, pra dar um tchan no olho. Eu acho que combina super. Mas, assim, no geral, eu amei demais essas sombras. Muito, muito, muito. Eu já quero comprar outras cores. Tem verde, tem azul, tem lá mais roxa. Mas, por enquanto, serão só essas neste momento. Mas eu vou fazer o meu arsenal de sombrinhas, tá? Agora a gente vai testar os delineadores. Vou fazer também um swatch deles na mão pra vocês. Mas olha aqui, ó. Rosa, rosa, vermelho e branco. Aqui em cima, tá? Eles são assim as embalagens. E é caneta, né? Óbvio, dá pra ver na embalagem. O nome da cor do rosa é Ducky. O vermelho... O vermelho... Deixa eu ver se tem aqui. Porque eu derrubei e eu não vou sair daqui pra pegar. Ah, tem aqui, ó. O vermelho é Trine. E o branco é Graceland. E aí eu vou testar aqui agora com vocês. Eu vou testar o branco e o vermelho no olho. E os demais eu vou só passar... Na verdade, eu vou passar todos aqui, ó. Pra vocês verem, ó. O branco. Bem bom, ó. Branco. O vermelho. Vamos lá. O vermelho, ó. Gente, que bonito. Vermelho. E o rosa. É um rosinha bem claro. Ó, mas fica também bem bonitinho. Olha só, gente. Vou fazer uma make de dia dos namorados. Na semana que vem. Dia dos namorados não. É Valentine's Day. Ah, gente. É Valentine's Day. É dia dos namorados. Não é só dia dos namorados aqui nos Estados Unidos. É bem diferente. Não é igual dia dos namorados no Brasil. Que você sai com o seu namorado, esposo. E vai comemorar. Não. Aqui é celebrado o dia do amor. Seja ele amor de companheiro pra companheiro, né. Ali marido, mulher, namorado. Mas amor de amizade, amor de irmão. É celebrado o amor. Então, assim. Tanto que nas escolas as crianças fazem sacolinhas pra dar pros amigos. E comemoram Valentine's Day. Valentine's Day não é aqui uma coisa exclusiva só pra namorado. Claro, as pessoas continuam saindo. Mas, enfim. Não tô aqui pra contar a história do Valentine's agora. Se vocês quiserem, eu posso pesquisar e contar a história pra vocês. Ou se não, vocês só pesquisam e dão uma olhada pra vocês verem como é diferente, tá? Mas, vamos lá. Eu vou fazer um delineado vermelho. Vou puxar o vermelho aqui embaixo, tá? 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 Gente, olha que lindo. Eu amei essa make que eu fiz agora. Super simples e amei. Adorei. Gostei muito desse delineado. Coisa dourada. Bem make de Natal. Ai, adorei. Sério. E aí, agora eu vou puxar em cima só um fiozinho assim pra gente ir lá fazer uma graça. Pra testar o branco aqui. Você passa duas vezes e o tom intensifica. Gente, eu amei. Eu vou até tentar fazer um coraçãozinho aqui agora. Um coraçãozinho bem simples, gente. Ficou até fraquinho porque eu não quero ficar desenhando demais pra ir lá. Né? Mas, ó, ficou uma graça, gente. Eu amei. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Finalmente, o último produto, que é o gelzinho de sobrancelha, gente. Eu comprei num tom um pouco mais claro. Porque eu falei, eu não vou comprar muito escuro pra não ficar parecendo uma taturana. Aquele negócio esquisito. Prefiro comprar mais claro e deixar bem sutil. Ó, você tira. É a escovinha, né? E aí, eu vou só pentear. Inclusive, eu nem tô mais preenchendo tanto minha sobrancelha, gente. Esses dias eu tô usando só isso aqui. Porque por mais que a cor dele seja bem clarinha, preenche e dá uma diferença. Sabe? Então, eu vou penteando e vou preenchendo bem de breve. Onde eu vejo que ficou muito produto, eu escovo de novo pra não ficar muito acumulada, sabe? Vocês podem ver que já dá uma diferença, né? Eu até fiz ele meio errado. Deixei até grosso aqui, na verdade. Não, deixa ele grosso. Mas enfim, é só pra eu mostrar pra vocês como é que é. A diferença dessa sobrancelha pra essa aqui. Já dá, sabe? Isso que eu comprei o marrom mais claro que tinha. Porque o outro eu acho que era tipo pra gente loira, sabe? Bem claro. Mas esse era tipo o segundo tom que tinha lá. Esse outro aqui eu não fiz ainda, gente. Eu já tô... Vou mexer na sobrancelha mesmo. Deixar ela pronta. Né? Eu vou finalizar aqui e passar um batonzinho só pra terminar o vídeo com vocês. Finalizei, gente. E olha que make linda. As cores. Eu amei a pigmentação dessas canetas delineadoras. Eu gostei muito desse gelzinho. Agora eu tô quase abandonando já. Literalmente a pastinha de sobrancelha. Tô querendo usar só isso. Que já penteia, já preenche. É maravilhoso. Amei demais esses delineadores. Olha aqui o brilho, gente. Daquela sombra que eu vi com vocês. Meu, muito perfeito. Muito, muito. Eu adorei essas minhas aquisições color pop. E eu espero adquirir muito mais coisas pra trazer pra vocês mais resenhas. E, né? E ter realizado o meu sonho de ter os produtivos color pop. Como eu falei pra vocês, eu sempre quis. Sempre, sempre, sempre quis. E graças a Deus eu tô conseguindo comprar minhas coisinhas aqui. E ter as minhas maquiagens maravilhosas que eu sempre sonhei em ter. Vou deixar mais detalhado aqui embaixo na legenda do vídeo pra vocês sobre eles, tá bom? Se vocês quiserem dar uma pesquisada no site. De repente, eles até mandam pra fora. Ou se você tá vendo, mas você também mora em outro lugar, né? Aí você já sabe onde adquirir esses produtinhos maravilhosos. E até o próximo vídeo.